Enxada Host Uma hospedagem de Minecraft brasileira Com um preço muito bom Links na descrição E meus queridos feiros, como são vocês galera? Estamos de volta meu povo Pro primeiro vídeo aqui do canal Com o microfone novo Exatamente meu povo, caso vocês não saibam Eu não trouxe esse snapshot passada Porque eu tava sem microfone Eu até gravei ela Com o microfone meio provisório Só que ficou muito ruim velho Meu Deus, ficou muito zoado o áudio Bota um trechinho na moral E meus queridos, nós recebemos As raposas, gente Aí eu resolvi nem postar e juntar tudo Nesse vídeo aqui gente E meu povo, comentem aí embaixo o que vocês acharam nesse microfone Aqui que eu quero saber o feedback de vocês, tá bom Tá abafado, tá estourado Que como esse é o primeiro vídeo Eu não tenho muitos testes efetuados e tals Mas sem mais delongas Bora começar o vídeo de hoje, gente E galera, eu vou começar pela snapshot mais recente Que é a 1908 E pra começar galera Nós temos mudanças na armadura de cavalo Gente Já tá até mordendo o negócio Porém meu povo Basta você fazer um H aqui com couro Como se você estivesse fazendo uma escada E com isso você vai criar uma armadura de couro pra cavalo Sendo que a armadura de diamante tem 11 pontos de proteção Que aí você tá vendo na tela A armadura de ouro tem 7 pontos de proteção A armadura de fel tem 5 pontos E essa nova armadura galera Como é craftável Tem 3 pontos de proteção É bem pouquinho mesmo Bem pouquinho, pouquinho Quase nada E meu povo ela é no mesmo estilo das outras Porém tem um diferencial, gente Como ela é feita de couro Tem como você tingir a cela do cavalo Sela? A armadura do cavalo, gente Basta você unir ela com corantes E vale lembrar que assim como as armaduras de couro normal Você pode misturar os corantes Dando um total de 12.326.391 Tipos de armadura de cavalo Meu Deus, é muita coisa, velho Você tá louco Dá pra customizar seu cavalo De várias formas diferentes agora, gente Que bacana Olha só como é que fica no cavalo, galera Se você não gostou dessa cor Você pode mudar Tem 12 milhões de armadura Pra você escolher uma cor bonitinha, velho Meu Deus Olha esse aqui que horrível, velho Salmão horroroso, credo Dá pra diferenciar muito melhor os cavalos agora Muito bacana Bora pro próximo E pra nossa próxima adição, galera Foi uma mudança no vendedor ambulante, gente Agora, se ele estiver invisível O zumbi não vai enxergar mais ele A não ser que esteja muito, muito perto Cadê ele? Nem eu sei mais também Tá invisível O zumbi não sabe onde ele tá Mas ele sai correndo do mesmo jeito Isso é muito bom, gente Porque não é só o aldeão que vai ficar invisível De verdade, gente Nós, jogadores normais, também vamos ficar Game mode survival Nenhum mob mais sabe que eu existo A não ser que eu chegue bem perto mesmo, né Aí, eu tenho que encostar no zumbi Que daí ele vai saber onde eu tô Muito da hora, galera Agora sim, a poção de invisibilidade é muito útil Ah, e se você atacar Ele também vai saber onde você tá, né Porque imagina matar um boss invisível Ia ser muito roubado Muito bom que a poção agora afeta os mobs, gente Que da hora Muito top Que top E galera, a próxima adição tem tudo a ver com esse mob aqui, galera Que é a vaca cogumelo, gente Essa vaca aqui só é encontrada no bioma de cogumelo, né Obviamente É... É... É o guincho, é isso aqui? O que tá acontecendo? É... É... Tá bom? Antes dessa versão, galera Nós só tínhamos a vaca cogumelo vermelha E agora, galera Se cair um raio em cima dessas vacas Nós temos a vaca cogumelo A vaca cogumelo marrom Olha que da hora, gente Uma vaca completamente diferente da mar... Nossa, eu tô muito confuso Uma vaca completamente diferente das vermelhas, gente E ela também é bem mais especial que as outras Se você dar flores pra ela Ela vai te dar um ensopado suspeito, gente Olha só Comeu Se você coletar o ensopado dela Ela vai gerar um ensopado suspeito Se você ainda não sabe pra que serve o ensopado suspeito Clica no card depois que o vídeo acabar Pra você ver quando o ensopado suspeito lançou, gente Mas, basicamente, dependendo da flor que você der pra vaca O ensopado vai ser diferente Olha que bacana, gente É, e ela não come mais de uma flor de uma vez Tem que ser uma por uma Uma coisa única, completamente especial Pra vaca cogumelo marrom Meu Deus, que nome comprido Próximo E aí, galera, chegou a hora Tem mais algumas autorizaçõezinhas da versão 08 Mas eu vou mostrar as mais pro final do vídeo Porque são bem pequenininhas mesmo Mas, meu povo, chegou a hora de mostrar as raposas Gente, finalmente! Mas pra poder mostrar as raposas de verdade, gente Eu preciso ir pro bioma delas Pra gente poder descobrir onde elas vivem Como se comp... Onde elas vivem Como se comportam Como se alimentam E a pergunta que não quer calar Qual é o som da raposa, gente? Cês viram no começo do vídeo E hoje nós vamos descobrir o verdadeiro som da raposa no Minecraft Bora lá! Você irá encontrar esses bichinhos fofinhos Em bandos de uma a três raposas Nos biomas da Taiga Taiga, Nevada Ou próximo da vila da Taiga, gente As raposas, galera, assim como o Player Tem 20 pontos de vida Ou seja, 10 corações, gente O que deixa muito difícil matar ela Porque é muita vida E ela corre muito rápido Mota aqui Ela tem três animações diferentes Que é a animação dela de pé Padrão, normal A animação dormindo Que ela fica muito bonitinha E ronronando Escuta só É muito fofinho E também tem a animação delas Enquanto elas estão sentadas, gente Elas vão alternar entre a versão de pé E a versão sentada aleatoriamente, gente Porém, elas só vão dormir de dia Porque de noite Ela é muito mais ativa Inclusive, é mais comum elas spawnarem durante a noite, tá? As raposas, galera São odiadas pelos lobos É maldade, velho Eu ia atacando Do mal, velho As raposas, elas correm do lobo, galera Porque o lobo quer tentar matar todo mundo, velho Lobo é do mal E o pior é que eles spawnam no mesmo bioma, né, velho Vai ser uma briga eterna Coitadas Como vocês podem ter notado, galera As raposas correm muito rápido Corre, né, galera Corre Corre que é tiro Corre que é tiro Elas correm na mesma velocidade que os ocelóis Galera, barra gatos, né Porque são basicamente a mesma coisa E elas vão sempre correr dos jogadores, gente Mais uma coisa muito legal enquanto elas estão dormindo, gente É que se você estiver agachado Elas não vão te perceber Porém, se você levantar Elas vão sair correndo que nem louco Ah, elas também não dormem se estiver chovendo com trovão, né Porque como é que ela vai dormir com um raio caindo do lado dela, velho Coitada Olha lá, acordou Acordou já com o raio Dá pra dormir com trovão, não, velho Às vezes Na verdade, até é bom Mas não pra quem tá numa floresta, né, velho É bem complicado É verdade Mas, meu povo Caso vocês não saibam No quesito da alimentação As raposas são iguais Os seres humanos Ou seja Elas são onívoras O que significa que ela come tanto carne Quanto Frutas E por isso, galera Que ela adora uma frutinha Uma bega doce Eu tenho esse nome Elas adoram as begas doces, gente Elas vão farejar Que tem uma perto, olha só Sentindo o cheiro Sentindo o cheiro da bega doce Sentindo o cheiro E ela vai lá E vai colher E comer a bega doce Muito da hora Ela colhe sozinha a bega doce, gente Que bacana Dá até pra poder fazer umas farm com isso daqui, hein Sem maltratar as raposas Por favor Só farm saudável aqui Mas enfim, galera Como vocês viram Elas seguram itens na boca Olha só Qualquer item que você dropar pra ela Ela vai segurar com a boca Olha lá Segurou a calça na boca, velho Mordeu a calça E se for qualquer tipo de alimentação Ela vai comer É, tô achando que ela não gosta de cookie Ah, tá comendo Tá comendo Tá comendo É Comeu o cookie E galera Se ela pegar algum item de valor Você precisa Infelizmente Assassiná-la Mói Mói Porque esse é o único jeito dela Devolver o item valioso, né Infelizmente Elas não dropam nada A não ser XP Ou se no caso Ela estiver carregando o item Ela, como vocês viram Vai dropar o item que tá na boca E falando nisso, galera Tem, deixa eu ver aqui 8,25% de chance Ou 100%, né Tudo bom De spawnar uma raposa Com os seguintes itens Que tão aparecendo na tela, gente E sim Tem como você encontrar uma raposa Com uma esmeralda na boca Olha que da hora, gente Deixa eu ver se eu consigo alguma aqui Uh, spawnei uma aqui, hein Totalmente real, hein Não é forjado, hein Spawnei, ela nasceu assim, hein Olha só, hein É possível Com a esmeralda na boca, hein Nossa, que raro, hein Uh Enfim, bora continuar mostrando as raposas aqui Ai, meu Deus Sai, sai Sai daí Você nem pensa em atacar minhas raposas, hein Moro Não meta o bala, rapaz Meta o bala, vai embora Vai, show Vai daqui Mete bala Mete bala Mete bala E não se engane, meu povo As raposas também atacam Porém, gente Ela só vai atacar Pra poder se alimentar Ela vai atacar Lobo É Ótimo, lobo Ela vai atacar Coelho Galinhas E até mesmo Isso aqui Achei muita maldade Cara Muita maldade Filhotes de tartaruga Gente Muita maldade Velho Não tem nem carne Pra vocês Você fica matando A coitada Tadinha Nossa, mas tem muita vida Essa tartaruga Que isso Elas dão um total De dois pontos de dano Gente Ou seja Um coração por hit Por isso que demora Pra matar a tartaruga Coitada Tem muita vida Elas não vão te atacar Se você atacar elas Elas só vão fugir Porque como eu disse Elas só atacam Pra se alimentar Com exceção da tartaruga Que é muita maldade Maldade Não tem como você Domesticar as raposas Galera Mas tem um truquezinho Que dá pra você fazer Que é você ganhar A confiança delas Você pode cruzá-las Usando as begas E uma coisa da hora Galera É que esse bebê Essa raposinha bebê Ela confia em você Ou seja Se você tiver no survival Ela não vai correr Igual as outras Ela vai ficar calminha Calminha Bonitinha Fofinha E até mesmo Quando ela crescer Ela vai continuar Confiando em você E gente Basicamente Essa confiança muda Que agora Ela vai tentar Te proteger Se você tomar dano Ela vai atacar O mob Olha que da hora Morde Morde Mata o zumbi Mata o zumbi Eu que matei Fui eu que matei Coitada Ai Vem aqui Me protege Me protege Vem aqui Vem aqui O phantom O phantom Vem me pegar Não me inscreve No canal Se inscreve No canal O phantom Está vindo Atrás de mim Olha o perigo Sai de mim Ai E gente Uma coisa Muito da hora É que as raposas Também dão Um salto Muito louco Gente E elas vão saltar Para poder atacar Os mobs Por exemplo Se ela estiver Presa Dentro de uma cerca Se ela encontrar Uma presa Enquanto ela está Presa Ela vai pular A cerca Elas pulam Tanto cercas Quanto muro Gente Muro de pedra Aqui E galera Vocês lembram Que eu falei Que a raposa Também spawnou Na taiga congelada Então gente Caso você encontrar Uma raposa Aqui na taiga Nevada Elas vão ter Uma skin Diferente Gente Tornando-se Então Uma taiga Tornando-se Então Uma raposa Ártica Olhem só É muito Fofinha Velho Bonitinho As raposas Árticas Gente Elas tem agora Um inimigo novo Gente Que é O urso Polar Galera O urso Polar Também spawnou Na taiga Ártica E eles vão Tentar Matar A raposa Assim como Os lobos Tadinha Da raposa Só pode fugir Pois até mesmo O urso Polar Bebê Vai atacar As raposas Gente Olha que maldade Cara Olha O bom é que elas são bem rápidas E conseguem fugir Geralmente E outra coisa bacana Delas galera É que elas Eita Pega Os snapshots Velho Por que Por que são assim Enfim Elas vão também Atacar Galera Peixes Exatamente Elas vão atacar Tanto o baiacu Quanto o bacalhau Vamos ver isso aqui em ação Cadê a raposa Caraca Vocês viram ele dando pulão Velho Que isso Maluco Deu o pulo do gato Ali velho Ela ficou presa Ela tá presa na neve Bonitinho Enfim Não era isso que eu tava mostrando Cadê Cadê os peixes Velho Cadê Entra aqui Ela atacando os peixes Muito da hora Velho Topíssimo Mas galera Essas foram as raposas Bora agora passar Rapidinho por aquelas Pequenas alterações Que nós tivemos Dessas duas versões Gente Bora lá Agora todas as vezes Que você gerar uma nova vila Vai com 100% de certeza Gerar um golem de ferro junto Agora também é possível Encontrar nas vilas da taiga Um suporte de armaduras Com uma armadura Completa de ferro Eles colocaram Um som novo Pra quando você Utiliza A bancada De cartografia Agora também é possível Ativar e desativar O narrador Pelas configurações Do jogo Basta vir em opções Bate papo Que ele vai estar bem aqui Narração Tudo E ela também vai ler Botões Olha só Controle deslizante De largura 126PX PX Botão depuração Reduzida Sim Mas enfim Meu povo O vídeo Eu já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Já sabem Deixem um like Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho Meu povo Pra vocês não perderem Mais nenhum vídeo Vou ficando por aqui É nois Falou Beijo Beijo Tchau Tchau